Já ouviu falar do cartão PicPay? Se você ficou curioso, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar um pouco mais sobre ele e como você pode solicitar. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos vão chegando por aqui. Ah, deixa o seu like aqui no vídeo, porque ele é muito importante para a gente. O cartão PicPay é um cartão múltiplo, ou seja, ele tem a opção de débito e crédito no mesmo plástico. E por ser da bandeira Mastercard, você pode aproveitar os benefícios que ela te oferece e ele é internacional, o que garante que você pode utilizá-lo em compras dentro do Brasil e no exterior. Com esse cartão, você vai ter direito a cashback, vai poder acompanhar todas as movimentações da fatura pelo aplicativo, vai poder aproveitar os benefícios que a bandeira Mastercard oferece, como eu já comentei, além de muitas outras vantagens que o cartão oferece. Ah, eu quero só ressaltar que com esse cartão, você consegue fazer pagamentos por QR Code e pelo sistema Contactless, que é aquele tipo de pagamento por aproximação. Fora isso, quem tem o cartão consegue acesso a uma linha de crédito para empréstimo. Para solicitar o cartão PicPay, é só você entrar no site oficial da PicPay, preencher um formulário com os dados solicitados, como nome e CPF, e clicar na opção entrar na fila. Dentro de alguns dias, o banco vai te retornar, porque ele vai fazer uma análise do seu pedido. O importante, o banco não informa para a gente qual é o prazo necessário para fazer essa análise. Então, é importante você aguardar o retorno dele, mas se quiser, pode entrar em contato, acessando o aplicativo que você vai baixar aí no seu celular. Quando você acessar o aplicativo, vá até o rodapé e clique na opção Ajustes. Em seguida, você pode procurar pela opção Ajuda, selecionar o assunto que deseja falar, e em seguida, escolher a opção Fale Conosco. Você vai abrir um chamado e o PicPay vai te atender. Gente, a PicPay não informa quantos dias leva para fazer essa análise de crédito. Portanto, você deve aguardar o retorno deles, ou se quiser, como eu informei, pode entrar em contato por meio do aplicativo. Se você tem alguma dúvida que eu não esclareci aqui sobre a solicitação do cartão PicPay, manda para a gente nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto